Olá, eu sou o João Vítor Xavier e este é o CNN Esportes S.A. Todo domingo um convidado especial para falar do mundo dos negócios e do mundo do esporte. Estou falando de Paris, onde neste domingo terminou a edição dos Jogos Olímpicos. Estou com um convidado para lá de especial. Jiba, campeão olímpico pelo Brasil em 2004, medalha de prata em 2008 e em 2012. Jiba, além de campeão olímpico, é também palestrante e hoje embaixador da Federação Internacional de Vôlei e do Comitê Olímpico Internacional. Direto de Paris, começa agora o CNN Esportes S.A. deste domingo. Gilberto Amauri Godói Filho, o Jiba, é um dos maiores nomes da história do vôlei. Com uma seleção brasileira que marcou época, foi campeão de tudo o que disputou. Foram oito títulos da Liga Mundial, três vezes campeão mundial. Além, é claro, de conquistar o inesquecível ouro nas Olimpíadas de Atenas em 2004, quando foi considerado o melhor jogador da competição. Nas Olimpíadas seguintes, de Pequim e Londres, acabou ficando com a prata. Vitórias na quadra que consolidaram o sucesso e a popularização do esporte no Brasil. Jiba nele! Jiba, prazer enorme recebê-lo aqui num lugar dos campeões, o arco do triunfo. Você sabe o que é bem o triunfo no esporte, você sabe o que é o triunfo olímpico. Prazer te receber, falar um pouquinho da sua trajetória. E hoje, dessa nova função, como embaixador da Confederação Internacional de Vôlei. Prazer. Prazer, João. Prazer é todo meu. Pessoal de casa, realmente é um prazer estar aqui, né, podendo falar um pouquinho dessa história. Até porque o Jiba neles, né, já tem 12 anos que eu parei. Eu parei na Olimpíada de Londres. Foi meu último jogo com a seleção. E estar de novo participando de uma Olimpíada, agora num outro cargo, né, vamos dizer assim, inspirando a novas gerações. É muito legal. É muito legal ver o que tá acontecendo nos ginásios aqui, o que aconteceu durante os Jogos Olímpicos. Porque aonde o Jiba chegava, parava. O Jiba dava mais autógrafos do que os jogadores e as jogadoras das seleções por aqui, né? Ah, eu acho que é uma... ficou marcado, né, a nossa geração, a nossa geração realmente, como a gente tava conversando um pouco antes em off, né, a gente fez de 2001 a 2012, nós fizemos uma vez fora do pódio e uma vez terceiro lugar. A gente fez todas as finais durante esse período. Então, realmente foi uma... marcou muito, né, até viralizou agora que eu coloquei. A culpa não é das gerações que tão vindo, a culpa é nossa que acostumamos o povo brasileiro mal. Uma geração espetacular. Vocês conquistaram, só na sua geração, vocês conquistaram um ouro olímpico em 2004 e duas pratas olímpicas em 2008, Pequim em 2012, nos Jogos de Londres. Nós tô aqui da ao lado de um tripódio olímpico. Coisa que é muito raro, é muito difícil de acontecer. Por que aquela geração era tão boa? Por que o Brasil formou uma geração tão vitoriosa? Eu acredito muito na base, né? Então, assim, a nossa seleção juvenil era Ricardo, Gustavo, Heller e eu. Aí, logo um ano depois, antes eram o Nauber e o Marcelinho. Logo depois, veio Dante, Rodrigão, André Nascimento e Henrique. Então, assim, a categoria de base, pra mim, é tudo. A gente tá vendo aí agora que, infelizmente, o Brasil tá sofrendo um pouco nas categorias de base. Tem alguns anos que o Brasil não vai ao pódio. Isso daí vai refletir nos próximos ciclos olímpicos. Então, eu acredito que o nosso presidente, né, na época, que hoje continua meu chefe, que é o presidente Ali Graça, que hoje tá na Internacional, mas que foi o presidente da Confederação Brasileira, então, até naquela época. E o que ele fazia? Ele investia muito nas categorias de base, muito nos técnicos, muito na formação dos técnicos e dava a possibilidade em que a gente crescesse. E o reflexo foi o que aconteceu. Quando todas as gerações vitoriosas se encontraram, 4, 3, 4, 2 de cada geração, formou aquela seleção que, realmente, teve uma época ali que tava imbatível. E aonde parou o disco do Brasil de rodar a Giba? Porque a gente já vem de dois ciclos olímpicos ruins no masculino. As mulheres continuam muito bem. E até o ciclo de 2016, quando ganhamos o ouro, foi uma seleção que já chegou com algumas dificuldades. Ganhou no talento, no peso da camisa e ganhou. Ponto. A gente não questiona campeão. Mas ali já começava uma transição geracional difícil. Aonde que a gente parou de acertar? Eu acho que não é questão só da gente, né? A gente tem que parar pra pensar e ver também que os outros times cresceram muito, né? A Itália viu, assim, eles acabaram copiando um pouco do que a gente fez naquela geração. Porque eles viram que se eles não fizessem alguma coisa diferente, eles iam continuar perdendo. Então, assim, eles passaram a investir muito na categoria de base. Passaram a jogar uma bola rápida que ninguém jogava naquela época. Era só uma bola mais alta. Só nós fazíamos aquele tipo de jogo, né? Aquela velocidade. E impunhamos um ritmo de velocidade muito grande. Velocidade do levantador, né? E dos jogadores também, porque, assim, o Ricardo não conseguia fazer aquela mesma jogada em Modena, por exemplo, quando ele jogava na Itália. Porque os jogadores, nós todos nos adequamos àquele estilo de jogo e vimos que era o melhor pra gente. Até porque se a gente parar pra pensar lá, 2004, esse ano tá fazendo 20 anos de medalha. A nossa média era 1,96. A média da Rússia era 2,9 metros. O oposto, 2,17. O central, 2,17. O ponteiro, 2,9. E a gente lá, eu com 93, o Dante com 2 metros, o Ricardinho com 90. Então a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. E os outras equipes começaram a copiar isso. Então, assim, a Polônia também investiu muito pesado na liga deles, na liga polonesa, trazendo brasileiros, argentinos, italianos, vários atletas de outros lugares. E a gente sabe muito bem que quando isso acontece, o time cresce. Então eles passaram a aplicar algumas coisas que nós fazíamos no passado. Então, eu acredito que o nível do vôleibol subiu muito. Não é só o Brasil, o Brasil ficou pra trás. Não. O Brasil continua brigando ali entre as oito melhores equipes do mundo. Só que a hegemonia não existe mais. Acho que é isso que é o grande fato. O Brasil hoje tem um fim de trajetória, um fim de ciclo. Termina nesse domingo o ciclo olímpico no masculino e no feminino. O Brasil termina essa Olimpíada com dois gigantes, com dois monstros do vôlei, o Zé Robert, com uma extraordinária campanha com o feminino. O Bernardinho, que acabou pegando ali na última hora pra tentar salvar pela força, pelo peso que tem. Você vê uma sequência de trabalho pra ambos? Cara, vai muito... Agora, eu acredito que não é eu ver uma sequência. Acho que vai muito da vontade deles. O que eles querem fazer? Eu sei que os dois são tarados pelo vôleibol, amam o que fazem. Mas precisa ver o que vai acontecer, porque a gente tem que pensar em quatro anos. Não dá pra falar assim, vamos agora, daqui até dois anos, ou daqui mais um ano. Acho que um trabalho tem que ser feito agora, começar agora já, pensando já em Los Angeles 28 e na Austrália 32. Então, precisa ver o querer deles e a vontade e o gás que eles ainda têm. Por que os dois são tão bons? Por que o Brasil tem dois caras tão extraordinários, dois técnicos tão vitoriosos, com a coleção tão grande de medalhas, com títulos, com conquistas do tamanho. Você explicou por que o time em quadra era bom, por que formamos uma geração tão boa. Da onde vem a formação desses dois fenômenos, Zé Roberto e Bernardinho? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, eles são grandes, mas muito grandes mesmo, na formação de equipe. Então, assim, eles têm o melhor preparador físico, o melhor segundo e terceiro técnico, o melhor médico, o melhor fisioterapeuta, o melhor estatístico. Isso já faz uma diferença muito grande. Saber liderar uma equipe como essa, também faz a diferença. Não é só dentro da quadra, porque assim, quando a gente começa a treinar, no nosso caso, tinha lá o Tabacho que cuidava da recepção e defesa, o Chico cuidava da parte defensiva, que era o bloqueio, o Bernardo que cuidava da parte mais coletiva. Quando você junta tudo isso, você precisa de um líder. E o Bernardo e o Zé, sem dúvida nenhuma, são grandes líderes e formadores de equipes campeãs. Você começou a falar sobre a formação de um novo ciclo olímpico. O torcedor que era fã do Giba não sabe, mas o Giba hoje cuida disso. Você já está trabalhando com o governo da Austrália, com as federações da Austrália, para os Jogos de Brisbane, daqui a oito anos, em 32. A gente tem que começar a fazer desde agora, é o que eu falo sempre, principalmente para as empresas. Não adianta vocês quererem patrocinar um atleta, seja ele de qual esporte for, no ano da Olimpíada. Eu acho que tem que dar força para ele a partir do ano que vem, em 2025, pensando em Los Angeles 28, que é o que os Estados Unidos fazem muito. O Comitê Olímpico Americano faz as empresas patrocinarem os atletas que vão ser futuros campeões olímpicos. Então, isso realmente é uma coisa que a gente precisa fazer, precisa começar a ter na mentalidade brasileira. O ciclo inteiro, e não uma coisa imediatista, que é o patrocínio ou o apoio, só no ano olímpico. O atleta precisa se preparar, e não é em um ano que ele se torna um campeão olímpico. Conta um pouquinho para a gente como é a rotina do Giba hoje, e desse novo desafio que você tem na Federação Internacional de Vôlei. Na verdade, o Giba se aposentou mesmo em 2014, 2012 na seleção. Em 2014 eu parei no clube. Em 2016 eu já fui como presidente da Comissão dos Atletas para a Federação Internacional. Fiquei quatro anos lá, veio a pandemia. E aí eu acabei ficando um ano e meio a mais, porque não tinha como ter eleição, nada. Fizemos alguns bons projetos lá, que deu certo, que ajudou muitos atletas na pandemia, inclusive. Com fundos que foram aprovados pelo board, pelo executivo da Federação Internacional. Logo depois eu fui, que acabou a pandemia ali, eu fui para o Marrocos, para desenvolver o voleibol na África. Mudei para lá com a minha família, fiquei um ano e meio no Marrocos. E logo depois foi lançada a fundação dos projetos sociais da Federação, que é uma coisa que eu amo fazer, que é lidar com criança, que é estar ali na quadra, me jogar no chão, enfim. E principalmente, João, devolver para o esporte o que o esporte me deu. E eu sempre falo uma coisa assim, a gente não pode esquecer nunca de onde a gente veio. E a gente veio de onde? A gente veio de criança, amando o esporte. A paixão pelo esporte. Aquilo ali que sempre me motivou. E é por isso que eu tenho essa vontade de retribuir. Então esse hoje, sendo embaixador da E5UB, da Federação Internacional de Vôlei, isso me dá um prazer muito grande. Eu já estive na Índia, agora a gente vai para o Quênia. Então assim, estar com essas crianças e ver diversas culturas e diversas realidades, essa é a grande verdade, me inspira muito a fazer o que eu faço hoje. E nesse desafio corporativo do Giba, conversando com empresários, com executivos, você tem conseguido passar para a turma que o desafio de buscar o cliente, de fazer o produto, de montar uma estratégia de negócio é muito parecido com o desafio de montar um time, de ganhar uma competição, de ganhar uma Superliga, uma medalha olímpica. E a gente não pode esquecer também, João, de cativar o cliente. Porque eu faço um exercício muito bacana durante a minha palestra, que eu faço todo mundo se olhar, eles se olham, e eu falo assim, cara, se essas pessoas estão aí do seu lado, são pessoas que são importantes para vocês. Então vamos dar um abraço. Então isso mexe com as pessoas. A gente passou dois anos praticamente dentro de casa, sem contato físico, sem esse olhar, o olho no olho, um abraço, um bom dia que seja, como eu falo sempre, bom dia com alegria. Então esse contato físico é muito importante. Porque quando você está lidando com o cliente, eu vi agora o Bezos falando, que ele foi fazer uma palestra para os funcionários dele, e ele começou assim, quando eu vou num restaurante, você chegou a ver essa matéria ou não? Não, ainda não. Quando eu vou num restaurante, eu sou aquele cara paciente, que fica esperando... Vi. Viu? Depois eu sou o que não volta. Eu sou o que não volta. Então é mais ou menos isso. Então assim, a primeira coisa que eu passo é nós lidamos com pessoas. E aí vou formular uma pergunta que eu escuto muito. Nossa, mas como que todo mundo lembra muito de você? Eu já fui várias vezes para o hotel de táxi. Porque eu ficava para atender a todo mundo. Então assim, às vezes tinha uma pessoa que vinha com um placar assim, vim de Fortaleza para tirar uma foto com você. Está bem em São Paulo. Como que eu não vou atender essa pessoa? Você foi um campeão olímpico com um gigantesco protagonismo na sua geração. Com todo respeito a todos, até porque era um esporte coletivo, ninguém ganha sozinho. Era um time muito bom, com muito craque, com muito gênio. Mas você era o cara daquele time. Você era o grande jogador, você era o grande ídolo, você era o cara que mexia com o público, com a plateia. Eu tive o privilégio de cobrir aquela final olímpica de 2004 lá em Atenas. E você era o cara daquele time. O atleta muitas vezes não percebe que ele é a construção também de uma marca. Que o Giba é uma marca. Que o Ronaldo Fenômeno é uma marca. Que o Romário é uma marca. O Neymar é uma marca. Agora a Rebeca Andrade é uma grande marca do esporte brasileiro. Falta um pouquinho essa leitura para o atleta de que ao construir a sua carreira ele está construindo uma grande marca. Não, acho que não. Acho que todas as pessoas que você comentou, mencionou, são pessoas conscientes, são pessoas que sabem da importância da marca deles. A gente já viu lá atrás, até a gente discute entre a gente. E conversa e fala assim, poxa, o Bill Gates, não, o Clinton, o Clinton pediu para o Michael Jordan voltar a jogar basquete. Porque estava afetando na bolsa americana o fato dele ter parado. Então a gente tem essa consciência e principalmente a gente conversa entre a gente. O que pode ser feito para melhorar. O que a gente pode passar para os atletas ou para as próprias empresas aprenderem com esse balanço do mercado esportivo. das nossas marcas. A única coisa que eu acho, que eu acredito, é um pouco da memória do brasileiro que é um pouco curta. Então assim, parou de jogar, acabou, não tem mais contrato, as empresas não querem mais saber. Quem que é o próximo? E não pensam em levar um legado do que foi construído. Acho que é a única crítica que eu faria porque realmente, assim, meio que se esquece o que... Ah, bom, legal, você é ex-atleta, você não é campeão... Não, eu não sou ex-atleta, eu sou campeão olímpico. Uma vez campeão olímpico, eu sempre vou ser campeão olímpico. Eu sou um ex-atleta, mas não é muito mais bonito falar campeão olímpico. Então isso a gente vai, devagarinho, a gente vai, entre aspas, educando um pouco. Criando uma cultura de valorização do ídolo. Exatamente, exatamente. Eu perguntei para a Malra em semana passada que... O Brasil é um país que trata bem os seus ídolos do esporte. O Brasil cuida bem dos seus campeões olímpicos? Poderia cuidar melhor, poderia cuidar melhor. Mas não só, não estou falando só de comitê olímpico brasileiro, estou falando de um geral, né? Um ecossistema do esporte. Exatamente, porque vamos combinar uma coisa, João. Nós nos dedicamos a vida inteira para aquilo. Isso já foi até em pauta para o Congresso. Por que a gente não pode ter uma aposentadoria? O Giba jogou dos 11 anos de idade até os 37. 20 anos defendendo a seleção brasileira. Quando acabou, é só valeu, obrigado. E aí? Não fica nada, não tem... Sabe, a gente, às vezes, eu não posso reclamar, pelo amor de Deus, sempre tive um patrocínio, mas atletas, existem vários atletas que a gente vê aí que hoje são seguranças em boate, ou que são... Por quê? Porque não tiveram um acompanhamento necessário e devido, com devido valor. Então, eu acho que isso daí, mudando um pouco essa parte política, eu acho que o Brasil muda bastante também essa parte de cuidar dos seus atletas e de ter mais atletas olímpicos e, consequentemente, trazer mais medalhas para o Brasil. Quando a gente pega o ranking dos esportes brasileiros que mais investem, é muito fácil a gente perceber que é o ranking de medalhas do Brasil. O Brasil é um país super vencedor no vôlei, é o esporte que mais atrai patrocínios. O judô brasileiro é super vencedor, é o esporte mais vencedor. Fez uma campanha brilhante aqui em Paris, quatro medalhas. Também é um esporte que atrai muito o patrocínio. A ginástica é o terceiro hoje e a gente está colhendo os frutos. É aquela história do ovo e da galinha, né? A gente não sabe quem vem primeiro. Mas falta o Brasil também entender isso, que para criar um campeão, para criar um medalhista, para ter uma Simone Biles, para ter um Giba, para ter uma Rebeca Andrade, para ter um Michael Phelps, é preciso investimento público e privado? Se você não tiver o público e privado, não vai para frente, não adianta. A gente está... Eu dei o exemplo dos Estados Unidos agora. Mas, assim, os Estados Unidos começam já no college. As crianças com cinco anos de idade já aprendem a ser campeões. Então, já tem lá aula de teatro, já tem aula de canto, aula de música, aula de representação, de ser um ator de teatro, na verdade. Então, assim, e já estão no esporte, são obrigados a fazer aquilo. Então, assim, quando a gente coloca esses pilares, educação, esporte e fé, né? Também, porque a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? Cada um na sua, respeito todas elas. Mas eu acho que a educação e o esporte são o caminho para que a gente chegue em algum lugar, que a gente faça o brasileiro crescer, que a gente faça o brasileiro ser mais apaixonado pelo esporte. Eu sempre brinco que os Estados Unidos têm 16 canais de esporte. Passa a bocha, passa, sei lá, campeonato de cuspe, está passando a televisão, dardo. E as pessoas, elas se acostumam a ter aquela rotina, né? Por exemplo, a gente, vamos colocar no nosso caso a nossa geração. O Brasil parava às 10 horas da manhã do sábado e do domingo para assistir a gente jogar. Era uma programação feita, né? Que hoje está vacilando, oscilando muito e acaba vacilando para os telespectadores. Porque assim, ah, o jogo vai ser terça-feira à noite. Aí no domingo avisa que vai ser na quarta. Puxa, mas quarta eu já não posso. Então, assim, você entendeu? Então, quando você tem um segmento, por que o futebol tem tanto isso? Quarta-feira de noite e domingo, quatro horas da tarde. Então, as famílias se programam para aquilo. Que era o que acontecia na nossa geração. E que hoje, infelizmente, também não está acontecendo. Isso se perde um pouco também dos telespectadores. A gente sabe que a CNN é o canal número um do empresariado brasileiro, né? Os grandes empresários todos do Brasil acompanham a CNN. Investir no esporte, investir no atleta de alto rendimento, investir nas equipes, nos clubes. Mas, a médio e longo prazo, isso vale a pena para quem está do outro lado do balcão e que tem que escolher onde colocar o seu dinheiro para ter um retorno também de marca? Eu acredito que a médio e a longo prazo vai valer porque você vai acabar fidelizando aquele cliente, né? Então, assim, quando eu jogava no Clube Pinheiros, tinha lá o patrocinador, não tem o caso nome. Ele fez uma programação de patrocínio para três anos. Aí, quando acabou aqueles três anos, não, a gente já atingiu a nossa meta. E não fidelizou. Porque as crianças que começaram a jogar ali com 11, 12 anos, acabaram com 16 e falaram assim, agora? Acabou o projeto? As crianças acabam parando de jogar vôlei. Acabam parando de consumir aquele produto. Falaram, a culpa foi deles, então eu não vou nem usar mais esse produto. Então, quando você, empresário, atinge esse grau de conhecimento e vê que o teu produto vai ganhar com médio e longo prazo, patrocinador do Banco do Brasil, que é o patrocinador da seleção. Seleção, o que o banco era? O banco era um banco de aposentados ou de pessoas do governo. Hoje é um dos maiores bancos do Brasil devido ao patrocínio no vôleibol. Eu me lembro até hoje, quando eu era criança, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, me lembro até hoje do MRV Minas, no feminino, e do Telemic Celular Minas, no masculino. Lembro antes do Fiat Minas, no vôleibol masculino, aquele time tricampeão, e Banespa, e Pirelli, e Rexona, e grandes marcas que investiram no vôleibol ao longo de décadas no Brasil. Não sai da cabeça de quem é apaixonado pelo esporte. Eles fizeram um estudo até, que o Bradesco queria entrar como patrocinador da seleção. O Banco do Brasil, pra ele fazer isso, ele tinha que colocar, por ano, durante seis anos, oito milhões de reais em marketing pra poder tirar a cor amarela da seleção. Então eles recuaram. Então pra você ver como isso fica dentro das pessoas. Eu fui 17 anos patrocinado pelo Olímpicos. Quando eu acabei, a Nike veio me chamar. Eu falei, gente, vamos fazer uns dois, três anos sabáticos, porque eu não posso realmente falar assim, agora eu mudei pra Nike. Fiquei 17 anos com uma marca. Meus clientes são fiéis a isso, apesar da marca não querer continuar me patrocinando, não tem problema. Mas eu mesmo, por minha consciência, eu falei, daqui três anos a gente pode voltar a conversar. Você falou sobre o patrocínio da Olímpicos, você falou sobre a sua trajetória como um atleta de alto rendimento. O Giba ganhou dinheiro no vôleibol, o Giba é um cara hoje confortável com o que ganhou. Estamos falando aqui de um campeão olímpico, do auge do auge de qualquer atleta. O Giba hoje é um cara que colheu bons frutos na carreira. Eu não posso reclamar de jeito nenhum, até conseguir construir um patrimônio, até um bom patrimônio, pra deixar meus filhos tranquilos, né? Que na separação acabou que uma grande parte ficou com a mãe, mas eu sei que tá com a mãe, que usa o fruto das crianças, então não tem problema nenhum quanto a isso. E reconstruir minha vida depois disso também, porque a maior coisa que um atleta precisa ter consciência, e acho que não só um atleta, né? O mundo empresarial também. É a educação financeira. A gente não tem educação financeira no Brasil. Aquele negócio de vamos investir num, sei lá, num CDB, vamos investir numa poupança, vamos investir em criptomoeda hoje, ah, vamos comprar uma casa, vamos comprar um terreno, vamos comprar ações. Vamos empreender. Vamos empreender em alguma coisa. Então, assim, isso precisa um pouco mais também no Brasil, né? Mostrar, porque a maioria dos atletas eles começam, compra uma casa pra mãe, depois compra uma casa pra tia, depois compra uma casa pra irmã, depois compra uma casa pra ele. Aí quando ele vê, ele tá com vários... Passivos ao invés de vários ativos, né? Exatamente. Porque daí você compra a casa, não é só comprar a casa, ainda você tem que ajudar. E quando você para de jogar, você fala, e daí? E agora? E agora você tem que continuar ajudando, porque você acostumou aquilo ali. Então, o mais assim, eu uso o termo, não sei se é correto ou não, mas é o desmamar mesmo, né? Vocês me ajudaram, eu ajudei. Agora, andem pelas próprias pernas. Isso não deixa de ser uma educação financeira pro esportista. Ô, Giba, voltando um pouquinho pra dentro da quadra aqui em Paris, nós falamos um pouco da dificuldade dos homens. Mas como nos encheu de alegria a delegação feminina do Brasil aqui em Paris, em todos os esportes, as mulheres foram destaques. A Bia no judô, a West Welb lá no surf, a Rebeca Andrade, esse fenômeno do esporte brasileiro. No vôlei, quem chegou pra briga na quadra e na praia foram as mulheres. Podemos dizer que foi a Olimpíada das mulheres brasileiras, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Acho que esse crescimento tá... Esse empoderamento, né, que elas estão tendo e entendendo que elas podem fazer a diferença, a gente... Essa parte psicológica também tá sendo muito bem tratada de alguns anos pra cá. E isso, sem dúvida nenhuma, dá uma força tremenda pra elas. Falaram assim, ah, tô vendo os Estados Unidos. E daí? É mais um país. A gente brincava com o Bernardo que a geração dele só tomava porrada, né? Dos Estados Unidos. A década de 80. E falei assim, Bernardo, por que você coloca a gente pra ver duas horas do vídeo dos Estados Unidos e uma hora da Itália e da Rússia? Ah, não, porque os Estados Unidos... Eu falei, meu cara, você toma uma porrada deles, a gente não toma uma porrada deles. Então, não coloca o teu trauma pra cima de mim. Então, isso também... Então, as coisas foram evoluindo e, sem dúvida nenhuma, as mulheres estão fazendo uma Olimpíada tremenda, fantástica e buscando cada vez mais o espaço delas. Quando a gente vê aquela cena da Simone Biles, ajoelhada aos pés da Rebeca, nós estamos falando da maior atleta de ginástica do mundo de todos os tempos. Eu, pessoalmente, tenho uma dúvida se esse título é dela ou se esse título é da Comanete. Como eu sou um romântico do esporte, pra mim é Comanete. Mas, tudo bem. Primeiro a levar um 10, né? É, me rendo aí ao momento. Quando você vê uma atleta desse nível se rendendo a uma atleta brasileira, aquilo ali, pra mim, foi a imagem da Olimpíada, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que essa Olimpíada foi a Olimpíada que trouxe muitas mensagens com fotos, né? Teve essa, teve o salto do Medina. Do Medina, que é linda a imagem. Maravilhoso. Acho que você comentou, eu não cheguei a ver ainda bem, mas a foto de eu colocando a medalha na Gabi. É linda essa foto. E eu falei pra ela, eu falei assim, ó, eu falei, não peguei telefone, não gravei, mas tá todo mundo no ginásio, todo mundo tira as fotos. Eu falei assim, sinta a força e a energia que tem essa medalha e daqui a pouco você tá com a tua. Marcos Almeida deu uma entrevista logo após a disputa do tiro com o Arco aqui, dizendo o seguinte, o atleta não morre depois que acaba a Olimpíada. Ele continua ali lutando, ele continua trabalhando, ele continua brigando, porque amanhã, segunda-feira, já começa a próxima edição olímpica pro atleta de alto rendimento, que tá aqui. Exatamente, é o que você falou, segunda-feira já tem que pensar no que que vai fazer diferente em Los Angeles do que fez aqui. A gente costuma sempre falar assim, ah, vamos aprender com a nossa derrota. E por que não aprender com a vitória? Eu tenho certeza que a Rebeca, ela tá pensando no que que ela podia ter melhorado ainda mais pra aquela medalha de prata virar de ouro. E o que ela tem que melhorar pra medalha de ouro continuar sendo a de ouro. Isso é a vida do atleta profissional, isso é a nossa busca contínua com a perfeição. No próximo bloco, quero falar disso com você, porque você tá aqui pra isso também. Você é um consultor dos Jogos Olímpicos pra pensar o que que deve ser melhorado pra Los Angeles e pra Bruce Wayne. Daqui a pouco eu quero que você conta pra gente como é que vai ser o próximo ciclo olímpico. Pode ser? Vamos lá, claro. Mas agora tá na hora do Giro S.A. Um oferecimento de Gerdau. O futuro se molda às notícias dessa semana nos esportes e nos negócios pelo mundo. E aí, João, tudo bem? O nosso Giro S.A. de hoje começa com um dos grandes duelos que marcou essa Olimpíada, Simone Biles contra a Rebeca Andrade. A brasileira pode não ter vencido mais que a ginasta americana, mas volta pra casa com mais dinheiro que a rival. Rebeca Andrade faturou ao todo R$ 826 mil com as medalhas conquistadas. Já Simone Biles arrecadou um total de R$ 135 mil, o que dá aproximadamente R$ 780 mil. Rebeca Andrade conquistou um ouro, duas pratas e um bronze. Já a americana conquistou três ouros e uma prata. E o Comitê Internacional anunciou que os Jogos de Paris alcançaram mais da metade da população mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Peacock, plataformas de streaming, superou a audiência de Tóquio 2020. Além disso, segundo o COE, os perfis olímpicos bateram mais de nove bilhões de engajamentos. E pra quem achou que tinha acabado, ainda tem muito por vir em Paris. Isso porque no dia 28 de agosto começam as Paralimpíadas. Serão 12 dias de competições até oito de setembro. Os Jogos Paralímpicos vão reunir mais de quatro mil atletas de todo o mundo e, é claro, a gente continua na torcida pelos brasileiros. É isso, João. Eu volto contigo aí em Paris com mais do CNN Esportes S.A. Daqui a pouco eu volto com o CNN Esportes S.A. Giro S.A. Apoio. Pet Nacional. Sentiu o placar? Profetize na Pet do Brasil. Gerdau. O futuro se molda. A gente gosta muito de fazer um jornal papo reto. Quem está ouvindo entende o que a gente fala. É como se fosse uma conversa mesmo. E o que é fantástico no live é que a gente pega a notícia e no mesmo instante já compartilha com quem está ao vivo com a gente. E essa é a equação perfeita, sabe? Se o outro entende o que a gente fala, então pronto, esse é o resultado que a gente quer. Este é o Live CNN de segunda a sexta, sempre às nove da manhã. Deixa eu te contar uma coisa. Tem TOTOS em tudo. Tem TOTOS no agro. Tem TOTOS no mercado. Tem TOTOS na fábrica. Tem TOTOS nos recebidos que chegaram agora. Tem TOTOS no hospital. Tem TOTOS pra quem quer passar longe de hospital. Tem TOTOS no entretenimento. A TOTOS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. E na sua empresa? Tem TOTOS? O Brasil que faz, faz com TOTOS. Cacaiu Galvão, o que tá fazendo? Nem te conto. Bem, amigos, ela se agita, vai acertar quantos gols da partida. Profetizou na bete nacional. Galvão, fala, Vini. Sentiu, senti, senti que hoje tem gol, Galvão. Ele tem estilo, parou, olhou pra TV, é pênalti. Vini Júnior, partiu, partiu. Aqui tem Brasilidade, bete nacional, a bete do Brasil. Jogue com responsabilidade. Querida São Paulo, eu tenho um presente pra você. Uma apresentação com entrada franca no Ibirapuera. Espero por você. De volta com o CNN Esportes SA com esse fenômeno. Giba, campeão olímpico pelo Brasil, três medalhas olímpicas, hoje embaixador da Federação Internacional de Voleibol. Eu quero que você fale pra gente, Giba, sobre a preparação para os Jogos Olímpicos. Mas antes, eu queria que você contasse do encontro inusitado, espetacular, que você teve aqui em Paris. como é que foi o seu encontro com Novak Djokovic? Ah, foi muito especial, porque ele foi assistir o voleibol de praia e aí o pessoal me... A gente tá ali, né, ajudando também a dar esse carinho, né, do nosso esporte pra eles. E eu peguei e fui entregar a bolinha pra ele e ele olhou pra mim e falou assim, Nossa, você é o Giba. Falei, opa, já ganhei minha medalha de Ouro Olímpico. O Djokovic me reconheceu, porra. Não, mas ele começou a jogar voleibol antes de ir pro Tênis e ele adora o esporte, a gente tem amigos em comum, servos, né, amigos em comuns. E a hora que ele olhou, ele até fez assim, Nossa, você é o Giba. Falei, pô, tô podendo. Isso é moral, hein? É, pô. Você, no seu cargo hoje, como embaixador da Federação Internacional de Vôlei, uma das suas responsabilidades é ajudar nos indicativos dos Jogos Olímpicos. O que que deu certo? O que que deu errado? O que que pode melhorar? O que que funcionou bem aqui em Paris? O que pode ser replicado pros Jogos Olímpicos de Los Angeles, de Brisbane? Conta um pouquinho pra gente de como é que funciona esse trabalho. A gente, eu tô até mexendo bastante nas minhas redes sociais agora, né, de nenhuma influência. E o que eu mais tô mostrando é realmente isso. Mas não é só o mostrar, né, ser o embaixador. É você tá atento aos bastidores. Que todo mundo vê o que tá bonitinho na câmera, né? E o que não tá sendo mostrado, né? Então, às vezes, um erro de transporte ou um erro de logística ou, não sei, um erro de alimentação, um erro de segurança. São várias coisas, né? Então, a gente tava falando até em off antes, no intervalo dos blocos, que quem trabalha nesse tipo de organização, pode fazer parte de qualquer empresa que tem a logística, tem a segurança, tem a administração, tem a alimentação e tem a execução e o planejamento. Então, assim, a gente faz parte de tudo isso. É uma grande empresa. a Olimpíada, sem dúvida nenhuma. Você tem uma estrutura de uma mega, gigantesca empresa que tem que pensar nisso tudo. Como é que o turista vai chegar? Como é que eu vou vender ingresso? Exatamente. Quem é o patrocinador? O aeroporto. Como é que é a segurança? Toda hora, eu chamo atenção aqui, o barulho mais comum aqui em Paris é o barulho da sirene. É. Que é a segurança, é um chefe de estado passando, é um atleta, é a Nicole Kidman, é a Beyoncé, é o Giba, né? Exatamente. São os grandes nomes do mundo. É, isso daí tem que ser feito um planejamento, né? A preparação para recebê-los. Então, sem dúvida nenhuma, parabéns a todo mundo do comitê aí Paris 2024, que eu sei que vocês já estão aqui há mais de dois anos trabalhando em cima de tudo isso para fazer a execução da Olimpíada do jeito que está. Então, parabéns a todos vocês pelo trabalho. Sem dúvida nenhuma, o pessoal que está aqui tem que aplaudir vocês por toda essa execução que vocês fizeram, desde a abertura até o encerramento. Você começou em 2004. Primeira Olimpíada? 2004. 2000. 2000, você disputou Sidney. Então, de 2000 até agora são 24 anos de Jogos Olímpicos. Foi uma boa edição Olímpica? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até porque hoje a gente está falando o quê? A gente está falando de um equilíbrio. Eu, pelo menos, no vôleibol estou absurdo. É o maior equilíbrio que a gente já viu até hoje, tanto no feminino quanto no masculino. A forma de ranking está muito bem feita pela Federação Internacional, tanto no vôlei de praia quanto no vôlei de quadra, masculino, feminino. Mas, de novo, vamos lá, ginástica. É um absurdo também o equilíbrio. A gente está sempre lá, a Rebeca e a Biles, mas estão lá. Estão brigando, estão o melhor de prato, o melhor de ouro, ouro, prato, enfim. Então, eu acho que essa Olimpíada, na minha opinião, ela é Olimpíada igual equilíbrio. Vamos ver o que vai acontecer em Los Angeles, hein? E a próxima Olimpíada, quando o Giba for lá fechar o seu relatório dizendo o seguinte, olha, gostei disso, sugiro melhorar aquilo, o que o Giba vai contar para a Confederação Internacional? Conta para a gente, só a gente aqui, ninguém mais se torna. Não, acho que tem muitas coisas que podem ser melhoradas, que estão boas e podem ser melhoradas, né? Eu acredito que a Federação Internacional de Vôlei foi a percursora em fazer um Fun Experience. Ou seja, antigamente os times treinavam fechados numa quadra e os fãs só iam vê-los a hora que eles entravam. Quem treinou, treinou. Quem chegou aqui, chegou preparado, não são os fãs que vão ver, que vão gritar ou que vão tirar foto, que vai atrapalhar. E para os fãs, isso está sendo mágico. Eles vão levar aquilo, às vezes eles não vão lembrar o placar do jogo, mas eles vão lembrar que eles tiraram a foto comigo, que eles viram o time deles, das nações deles, ali pertinho, e não lá na quadra, distante. Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o Comitê Olímpico Internacional entendeu que tem que ter isso para todos os esportes e que bom que nós fomos os percursores disso daí. Ô, Giba, nós disputamos uma edição olímpica na cidade mais bonita do mundo. A próxima edição olímpica é no país que talvez seja o país que melhor trata o esporte no mundo. Americanos sabem fazer esporte. NBA, NFL, Super Bowl, Baseball, Baseball, os caras sabem fazer, a gente tem que reconhecer. O que você espera da edição de Los Angeles? Vixe! Eu acho que vai ser uma edição maravilhosa, que todo ano muda, né? Eles querem se superar na abertura, no encerramento, mas o melhor que eu espero para Los Angeles é justamente isso que você falou. É o transporte, é a comodidade dos atletas, é a comida para os atletas, para que todos os fãs que vão para Los Angeles terem a... Como que eu te falo? Terem os melhores atletas fazendo o que eles sabem fazer melhor porque eles estão descansados, porque eles estão bem alimentados. Então é isso que eu prezo muito por isso, né? Além de... Vamos lá, com uma olhada ali atrás, né? Sacanagem. Incrível, né? Eu toda vez que olho isso aqui, quando eu vejo essa cidade, eu fico pensando que composição histórica bonita, né? E eles mandaram também muito bem, eu achei que o Paris mandou muito bem colocando nos principais pontos turísticos da cidade os esportes. Porque além das pessoas... O que eles estão... O que eles estão... É aquele mensagem... Subliminar. Subliminar. Daqui a pouco não vai ter mais, mas isso aqui vai continuar aqui, então voltem para Paris e continuem visitando, né? Pelo menos é isso que eu enxergo, que eu vejo, né? Nessa mensagem que o Comitê Olímpico Internacional e também o Comitê Paris 2024 quis passar. Ó, né? A gente aqui, nós... Volta aqui dois anos, olha que o Triunfo vai estar aqui ainda. Nós escolhemos esse lugar aqui para o nosso estúdio, para te entrevistar, a Érica que esteve aqui conosco, a Mal Reimage que esteve aqui conosco, porque isso aqui é um lugar muito simbólico, né? O Arco do Triunfo, onde as tropas passavam após as grandes conquistas, porque no nosso sentimento do time CNN, do pódio CNN, da cobertura olímpica da CNN, é o lugar de vocês, né? Vocês representam esse triunfo do esporte, que é muito mais bonito do que o triunfo da guerra. É um triunfo muito mais... É uma guerra do bem. É uma guerra do bem, vamos colocar assim. Diba, vamos para o de primeiro S.A.? Vamos embora. Um oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. A maior alegria da sua carreira? Meus filhos. Da carreira, dentro de quadra? Eu acho que são meus filhos, porque a Nicole nasceu no meio da Olimpíada. Eu lembro disso. O Patrick nasceu uma semana depois da Olimpíada de Pequim, e a Briana nasceu no meio da Olimpíada de Tóquio. Então, eles me remetem muito aos Jogos Olímpicos, né? Mas foi um momento dentro de quadra. Sem dúvida nenhuma, é a minha medalha de ouro de 1993, quando eu fui campeão mundial infanto. Foi onde tudo começou. A sua maior tristeza olímpica? Aquela derrota que mais doeu? A Argentina em 2000, quando a gente perdeu as quartas de final e ficou fora da disputa da cena. Quem foi o melhor jogador que teve em quadra com o Giba? O Carlão. Sem dúvida nenhuma. E qual foi o técnico que mais marcou a carreira do Giba? Esse não existe. Acho que todos eles. Porque eu consegui tirar um pouquinho de bom de cada um deles. Tanto dos técnicos quando eu tive para a Itália, do Bernardinho. O Zé foi meu primeiro técnico na seleção. Então, eu procurei fazer um catado de todos eles. Falar assim, puxa, aqui serve para mim. Isso aqui eu já aprendi. Isso aqui, puxa. Acho que a calma do Zé é um pouco melhor que a irritação do Bernardo. Então, eu fui me moldando com todos eles. Quem foi o ídolo do Giba que depois foi um grande companheiro? O Carlão. O Carlão também, sem dúvida. O Carlão foi um cara que, como antes, como eu falei, o melhor jogador. Ele jogava de central, jogava de ponteiro, jogava de oposto. Então, acho que só ele e o Gianni que eu vim fazer isso. E depois, o Carlão foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira e hoje é um irmão mais velho, vamos dizer assim. E quem foi o grande fã que você sabe que era o cara que era doido com o Giba e que hoje você bate palma? Eu acho que o Bruninho. O Bruninho é o cara que sempre está falando que ele me inspirou muito em mim, que eu era o melhor jogador que ele viu jogar. e a calma, a tranquilidade. Apesar de ser posições diferentes, mas acho que o Bruninho é o cara que se superou aí ao longo da carreira e da vida, com várias dificuldades que ele passou por ser o filho técnico. Enfim, é um moleque com um coração enorme. Qual o sexteto ideal? Quando você pensa assim... Olimpíada de 2004. Não tem o que pensar. Melhor time. Não tem o que pensar. A gente jogava por música. Giba, obrigado, cara. Prazer te entrevistar num lugar tão especial, num momento tão especial, um domingo de encerramento dos Jogos Olímpicos. Você é um ídolo pra todos nós, você é uma referência pro nosso esporte. Parabéns por tudo que você fez em quadro e parabéns pelo que você tá fazendo agora pelo vôlei. Que é isso. Eu que te agradeço. e assim, vamos lá. Ah, eu não acredito. Você é brasileiro, todo brasileiro, sinta-se. Poxa. Sinta-se aí com a medalha de ouro brasileira. Nós ganhamos pra vocês e através do João aqui, sintam-se todos campeões olímpicos. Obrigado, João. Eu sinto de uma maneira muito especial, tô muito emocionado porque eu tava lá. Tava na beira da quadra no dia que você recebeu essa medalha e talvez foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Todo jornalista que tá ali na beira da quadra contando uma história, transmitindo o jogo, a gente não tem o talento de vocês. Mas a gente tá ali por causa de vocês. Vocês são a nossa inspiração e, poxa, ganhei o ano. Obrigado. E vocês todos são a nossa inspiração porque quando a gente tá aqui em quadra, a gente tá defendendo uma bandeira que é a nossa bandeira, a bandeira do país e, consequentemente, todos vocês brasileiros. Então, beijo no coração e obrigado a você. Obrigado. Ó, mas eu vou terminar fazendo justiça, colocando a medalha em quem nos enche de orgulho e que, de fato, merece, porque conquistou dentro de quadra e isso é sagrado pra quem ama o esporte. Me permite repetir o gênero que eu vi acontecer há 20 anos atrás. Obrigado. Nosso campeão olímpico com muito orgulho, Giba, um fenômeno do esporte do Brasil. Obrigado, Giba. Obrigado.